A CCV tem sempre algo diferente a oferecer para você e uma negociação muito especial. E essa semana, de segunda-feira hoje até quarta, você vai poder comprar o seu modelo Chevrolet 0km numa condição especialíssima, é a explosão de vendas, que aliás ocorreu no final de semana e vocês resolveram prorrogar até quarta, né Mário? É isso mesmo, às vezes o telespectador não pôde vir no final de semana, então nós decidimos prorrogar até quarta-feira, mas é só até quarta-feira. Só até quarta, isso é legal frisar bastante. Prisma com esse preço, R$ 3,490? Restaram pouquíssimas unidades, são só 16 unidades que eu quero vender até quarta-feira. Joia, disponibilidade em outras cores também, Mário? Temos também das outras cores. E olha, se você tem um semi novo aí na garagem, quer que entre no negócio, pode trazer que você vai avaliar muito bem, né? Nós estamos com as mesmas condições, parcelas baixíssimas, preços imbatíveis, troco na troca e a super avaliação do seu semi novo. Então venha pra cá, eu vou estar na loja até quarta e vou ajudar você a comprar um Chevrolet, como todos os outros telespectadores do Shop Tour que vieram e compraram. Aproveita a oportunidade, explosão de vendas aqui no Torumã. Na Avenida Batão, Francisco Rocha e Nerasguete, bem em frente ao quartel. CCV, concessionária padrão A, está te esperando.